Meu nome é Rafael, faço engenharia de produção na Embi Morumbi, graças ao ProUni. Saí do ensino médio sem perspectiva. Falei, ah, vou parar por aqui mesmo, vou procurar um emprego. Aí, meu pai, né, três filhos, não tem um salário muito bom, né, e ele não podia pagar uma universidade, com os três ainda, né, eu sou gêmeos com um e tenho de um ano mais velho só. Então ficou meio difícil. Aí eu falei, ah, não, não vou parar por aqui não, vou correr, né, atrás dos meus sonhos. E eu lembro que quando eu me inscrevi, né, para prestar o Enem e tal, tirei uma nota boa e havia bastante gente na sala, assim, né, para ter uma reunião lá. E nesse dia, no mesmo dia eu fiquei sabendo que eu consegui a bolsa, né, eu lembro que eu chorei demais, eu estava até na Paulista, saí correndo, assim, liguei para o meu pai na hora, ele chorou muito também. E hoje o meu irmão James também está cursando, está cursando pelo ProUni também, e meu pai hoje está super feliz, né, porque é uma conquista, e o outro meu irmão mais velho também está estudando. E é isso, e eu digo hoje que o ProUni é uma janela e uma porta, né, a janela para onde nós vemos o futuro e a porta para onde nós alcançamos. E hoje eu digo que eu alcancei o meu. E hoje eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, né, eu digo que o ProUni é uma porta, Obrigado.